Você estará liberando, repito, cerca de 5 mil criminosos que não têm consciência dos seus atos. Eles sequer sabem que estão cometendo crimes. As pessoas parecem que não leram a resolução, porque falam que de repente vai se soltar todo mundo. E não é isso que diz a resolução. A resolução apenas, ela existe para que se cumpra a legislação que foi construída com muita dor, com muito eletrochoque nesse país. Aqueles que mais estão preocupados com o bem-estar mental daqueles inimputáveis que estão hoje presos em hospitais psiquiátricos de custódia são contra a resolução do CNJ, que solta assassinos, estupradores, solta uma série de pessoas que cometeram crimes bárbaros. As próprias mães desses internados estão a favor do meu PDL. Estão a favor de manter lá dentro os seus filhos, porque sabem que os seus filhos fora dos hospitais psiquiátricos de custódia vão correr risco de vida. Sr. Presidente, vou tratar de maneira muito clara aqui, porque já falei desse assunto por diversas vezes nessa comissão. Fico feliz de que a gente tem uma maioria tão significativa assim para impedir que cerca de 5 mil internados inimputáveis, ou seja, pessoas que não têm controle sobre si mesmas, das mais perigosas do país, sejam soltas de hospitais psiquiátricos de custódia. Sempre bom lembrar que manicômio e judiciário já acabaram pela própria lei que instituiu o hospital psiquiátrico de custódia. E que sim, o Supremo Tribunal Federal, via o seu órgão administrativo CNJ, mais uma vez atropelou a prerrogativa do parlamento, mudando o código penal, o código de processo penal, a lei de execuções penais, o estatuto da pessoa com deficiência, e mais uma série de outras leis via resolução do Conselho Nacional de Justiça. E o próprio deputado Orlando Silva colocou aqui, o CNJ admite em sua maioria que o debate foi atropelado e que a resolução precisa ser revista. A própria Procuradoria-Geral da República tem sinalizado também, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, que ingressamos no Supremo Tribunal Federal. Eu, por meio do meu partido União Brasil, ingressei com uma DPF contra essa resolução, e também as manifestações que temos tido, tanto das associações dos profissionais de saúde, os psiquiatras, os médicos, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, aqueles que mais estão preocupados com o bem-estar mental daqueles inimputáveis que estão hoje presos em hospitais psiquiátricos de custódia, são contra a resolução do CNJ, que solta assassinos, estupradores, já citei um caso aqui do Distrito Federal, um canibal, solta uma série de pessoas que cometeram crimes bárbaros, e que não tem condição, eu vi um deputado aqui falar sobre reinserção na sociedade, não há hipótese de reinserção na sociedade, de muitos desses que estão internados, porque suas doenças não tem cura, porque eles nunca vão voltar a ter a consciência, o poder de saber o que estão fazendo, e justamente por isso a própria associação de mães de pessoas com esquizofrenia, que são aqueles que, dentro dos hospitais psiquiátricos de custódia, têm a maior parte dos diagnósticos que cometeram os crimes mais graves, as próprias mães desses internados estão a favor do meu PDL, estão a favor da minha DPF, estão a favor de manter lá dentro os seus filhos, porque sabem que os seus filhos fora dos hospitais psiquiátricos de custódia, vão correr risco de vida, a maior parte dos governadores, né, dos secretários de segurança pública, é inexequível o que o CNJ está pedindo, o CNJ está pedindo para que em um ano, 5 mil pessoas sejam atendidas, 5 mil pessoas de alta periculosidade, atestado por psiquiatra, ou como diz o nosso código penal, por médico perito, sejam atendidas com atendimento ambulatorial, ou seja, em liberdade, a pessoa que está no SUS hoje, e veja, eu precisei durante anos utilizar o SUS para tratamento de saúde mental, eu precisei durante anos usar a CAPES na cidade de São Paulo, a mais rica do país, e não há o mínimo de estrutura para atender hoje quem tem problema de saúde mental na cidade de São Paulo, imagina nas outras cidades do país, imagina ainda se a gente for colocar criminosos de alta periculosidade para serem tratados nas amas, atendimento ambulatorial não vai dar certo, você vai colocar em risco a vida daqueles que hoje estão internados, e vai colocar em risco a vida da sociedade, você estará liberando, repito, cerca de 5 mil criminosos que não têm consciência dos seus atos, eles sequer sabem que estão cometendo crimes, são pessoas com doenças psiquiátricas muitas vezes incuráveis, e que numa canetada o CNJ decide liberar contra o Conselho Federal de Medicina, contra a Associação Brasileira de Psiquiatria, contra todos os conselhos regionais de medicina, de praticamente todos os estados da federação, contra a manifestação de setores do Ministério Público, contra a Comissão Federal de Pessoas com Deficiência do Conselho Federal da OAB, mesmo aqueles que advogam por aqueles que estão internados, entendem que é melhor que eles estejam internados. A OAB, quando nós trouxemos aqui Ministério Público também, Associação do Ministério Público é absolutamente contrário, setores do Judiciário absolutamente contrários, estive com a maior parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal para falar sobre a DPF que eu ingressei, e eles têm se sensibilizado e entendido que a resolução é inconstitucional, que a resolução não deve perdurar do jeito que está, e os próprios integrantes do CNJ, depois de meses de luta, depois de meses de batalha, para impedir que esses inimputáveis, criminosos, perigosíssimos, fossem soltos na sociedade, depois de meses de trabalho, o próprio CNJ reconhece o meu ponto, reconhece o meu argumento, e reconhece que vai rever a sua resolução. Então, o que os parlamentares de esquerda estão defendendo aqui, nem o próprio CNJ vai manter, nem aqueles que instituíram essa resolução vão manter esse entendimento. Os parlamentares estão obsoletos na defesa que eles estão fazendo, eles já nem sabem qual é o entendimento atual do CNJ, que reconhece que atropelou o debate, não debateu com os estados, com os municípios, com os médicos, com os psiquiatras, com o judiciário, com o Ministério Público, com a polícia, com as mães dos internados, com as vítimas dos crimes, não dialogou com ninguém, e quer soltar, quis soltar, e soltou a resolução para soltar, 4.800 dos criminosos mais perigosos desse país. Essas pessoas estão em perigo, ou elas vão ser mortas, como criminosos comuns, pelas polícias dos estados, ou elas mesmas vão matar pessoas da população, que tem problema de saúde mental, e vão estar na fila do SUS, junto com esses criminosos, para receber atendimento. Por isso, agradeço a não retirada de pauta, mais uma vez, em mais uma vitória nessa comissão, aliás, a votação aumentou, da reunião passada para essa reunião, senhor presidente, e não tenho dúvida nenhuma, de que no mérito, nós vamos aprovar o meu PDL. Presidente, Federação Pessoal Rede, orienta o voto não. Como orienta o governo? O Brasil vivenciou holocaustos, através dos hospícios, hospícios que o de Barbacena, assassinou, se estima, 60 mil pessoas. O que se fala na resolução do CNJ, é que há que se ter um plano individual, terapêutico, para cada pessoa, portanto, é individual, ao mesmo tempo, não se nega à internação. Só que a internação, respeitando a dignidade humana, sem a prática de tortura, com projetos individuais, terapêuticos, as pessoas parecem que não leram a resolução, porque falam que, de repente, vai se soltar todo mundo. E não é isso que diz a resolução. A resolução apenas, ela existe, para que se cumpra a legislação, que foi construída com muita dor, com muito eletrochoque nesse país, com uma história de manicômios, que nós precisamos superar. Em nome da dignidade, e em nome da perspectiva terapêutica. Algum deputado ou deputada não conseguiu votar? Está encerrada a votação. Aprovado, parecer, por 36 a 16. Presidente, um minuto como autor. Tenha palavra, Vossa Excelência. Só para agradecer aos colegas, a aprovação desse importante projeto de decreto legislativo. A gente consegue não só garantir a segurança da sociedade, que não vai se ver obrigada a ser atendida no SUS, junto com criminosos de alta periculosidade. Não vai ser obrigada a dividir leitos no SUS, com criminosos de alta periculosidade. Mas também, da segurança, desses próprios internados hoje, que estão em hospitais psiquiátricos de custódia. Que, aliás, estive ao redor do país, visitando vários deles. E essas atrocidades que são narradas aqui, que aconteceram em Barbacena, não acontecem nos hospitais psiquiátricos de custódia. É uma ofensa, inclusive, ao Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, e a todos os profissionais de saúde, que atuam em equipe multidisciplinar dentro desses hospitais. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.